Música Uma tecnologia desenvolvida pela Universidade de Brasília garante a fabricação de móveis exclusivos e com baixo custo de produção. Com a ajuda de estudantes de design e algumas cooperativas, a parceria resulta em um belo trabalho. RAC, mesa de centro e banco são algumas das peças elaboradas com a ajuda de alunos do curso de desenho industrial da Universidade de Brasília. O projeto Moura Design reúne empresas que fabricam móveis com a participação de estudantes no processo de idealização e confecção dos produtos. O proprietário de uma das marcenarias explica como surgiu a parceria. Nós somos os produtores de uma ideia, de um estudo que foi feito na UNB. Então, inicialmente, eles desenvolveram peças utilizando uma série de características, como a utilização de madeiras alternativas, como a utilização da cultura brasileira para o design das peças. E nós fomos as pessoas de final que produzimos as peças. O design é feito a partir de lâminas de madeiras alternativas certificadas, que são pouco exploradas comercialmente, mas que possuem cores intensas e deixam o móvel mais bonito. Buscou utilizar madeiras que não têm sido tão utilizadas, né? É sugerir madeiras que tenham um acabamento muito bonito, que são muito bonitas, mas que não têm sido mais utilizadas. Então, seria esse o trabalho com as madeiras alternativas. Todas as peças são inspiradas em elementos da cultura brasileira. Esta estudante do curso de desenho industrial, que participa do projeto, explica qual é a técnica usada na produção. O grande diferencial do projeto é que ele usa essa faca gráfica, que é nada menos que uma lâmina utilizada em gráfica, de papel mesmo, de corte, só que a gente utilizou nas lâminas de madeira. E aí, isso fez com que otimizasse muito a produção, facilitasse o encaixe das peças depois, porque tem um corte mais preciso. Usando muita criatividade e transformando a teoria vista em sala de aula em prática, todas as superfícies dos móveis foram criadas por alunos. A importância desse projeto é porque a gente trabalha muitas coisas dentro da universidade que acabam ficando, às vezes, muito no mundo acadêmico mesmo. Então, a gente não consegue tornar uma coisa mais executável, realizável. E com esse projeto, a gente teve a oportunidade de realmente produzir móveis que fossem comercializáveis e que chegassem a essa realidade, chegar aos finalmentes do projeto. Para mais informações sobre esse trabalho, acesse o site www.muiradesign.com.